A Sofia é linda, mas a Yasmin é incrível, que mulher. Ah, aí, ó. A Sofia é linda, mas você... Você é legal. Você não é linda, você é, tipo, incrível, tá ligado? Entendeu? Mas quem está aqui gravando o vídeo crush do Naná? Eu, né? Você já gravou com a Sofia? Gravei o Natal, mas a gente nem estava... Não por isso. Bom dia! Bom dia, c******. Ei, Lucas. Espera, eu vou pechar os olhos e eu vou ver você comigo, Sofia. Pô, Lucas, que saudade. Ah, você está dando muito com ela.